Polícia, policia, 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 cerca a casa, cerca a casa. A Operação Moloque, comandada pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Estadual, ocorreu durante a madrugada e contou com apoio do GOT e da Rotam, voltada para a desarticulação de um grupo criminoso responsável pelo furto abate e comece legal de gado bovino no Tucantins. Foram cumpridos vários mandados na região de Rio Sono, Aparecida do Rio Negro e Novo Acordo. Os animais abatidos abasteciam os açougues nas cidades do Rio Negro e Palmas. Segundo a investigação, embora o abate, transporte e a distribuição fossem feitos de maneira rústica, o grupo já chegou a abater quatro animais por semana, com registro de mais 100 animais abatidos na região nos últimos dois anos, somando um prejuízo de mais de 500 mil reais aos produtores locais. Foram cumpridos sete mandados de prisão, mandados de busca e apreensão em novo acordo Rio Sono, Miracema, Palmas e Aparecida do Rio Negro. A operação recebeu este nome em alusão à mitologia grega, ao deus cananeu que tinha forma de touro e em seus rituais eram realizados sacrifício de sangue na busca por prosperidade.